Olá pessoal, bem-vindos ao canal DescomplicaSuis. Eu sou Heleno Júnior. Esse vídeo é para ajudar você, agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Quem realizou o curso para nível técnico do Programa de Saúde com Agente. O curso foi idealizado pelo Ministério da Saúde, CONASEMES e em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui no canal, durante o período do curso, foram postados alguns vídeos com as disciplinas, com dicas e materiais que ajudaram você, profissional, a finalização dessa etapa tão importante de construção profissional. Então, hoje, eu vou mostrar aqui algumas dicas sobre a emissão do diploma. Após a finalização do curso, todas as notas e obtenção da média, né? Por disciplina, você vai ter, então, direito à emissão do seu diploma como conclusão desse curso de nível técnico. No seu portal do Ava, CONASEMES, na área dos meus certificados, aqui próximo ao seu nome, você vai identificar que existe um campo específico de certificados, né? E esses certificados, esse diploma, não vai estar aqui nessa área, tá? Será necessário que você, então, abra uma conta pelo portal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde você irá, então, emitir e baixar o arquivo com o seu diploma. Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo para a realização desse acesso. Mas antes, eu quero falar aqui um pouquinho sobre as notas, pendências de notas, quais as orientações com relação à finalização do curso e também sobre as novas turmas que estão aí sendo preparadas pelo Ministério da Saúde. Então, após a conclusão de todas as etapas, as tarefas realizadas, a obtenção das notas, né? Existe uma nota mínima, média mínima para passar nas disciplinas. Se faz necessário você passar por todas essas etapas para a conclusão e, então, você conseguir a sua diplomação. Existem alguns requisitos mínimos exigidos para você receber o diploma. Então, atente a isso. Se você tem pendência de documentos, você precisa enviá-los de imediato para poder ser diplomado, receber o seu diploma do curso, então, que você realizou. Documentos como a comprovação de conclusão do ensino médio, que é a cópia do certificado de conclusão, né? Ou do EJA e histórico escolar. A cópia do documento de identificação com o número do CPF e a comprovação de vinculação com o Sistema Único de Saúde, que você, de fato, é um funcionário do Sistema Único de Saúde, aí vinculado ao seu município. Essa lista com os documentos exigidos, né? Você pode encontrar com detalhes no portal, né? Lá na área de catálogos e serviços da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e assim você conseguir, né, realizar a obtenção do seu diploma. Então, esses requisitos são obrigatórios. No site do saúdecomagente.ufrgs.br barra saúde, em informes e destaques estão disponíveis as convocações, resultados e demais informes sobre a solicitação da entrega dos documentos. Então, é importante que você atente a esse campo. Ou se você recebeu alguma mensagem do tutor, que você corrija e assim você possa ser diplomado, tá? Outra etapa, que aí já é da parte dos municípios, né, é a validação do profissional no campo do ex-gestor. Então, o profissional, a coordenação da atenção primária, entrou lá no ex-gestor, deve entrar, né, houve até uma prorrogação do prazo, que foi até o dia 4 de agosto, para que o município valide, né, a vinculação desses profissionais novamente, né, no sistema do ex-gestor. Então, aqui tem um cronograma que vai ajudar a entender esse processo. Agora, no mês de agosto, há, então, a finalização do curso, a recuperação de notas, há também a recuperação, a regularização de documentos individuais. Então, tem um prazo estabelecido pela universidade, que foi até o dia 5 do 8, né, para que todos os preceptores façam a inserção das notas, então, foi até o dia 5. Depois disso, há um processamento das notas pelo AVA e a universidade, a conferência da documentação do aluno, se ainda há pendência, o processo de registro de diplomas, que será emitido pela universidade, a emissão do diploma e a disponibilização do diploma ao estudante. Então, você precisa atentar a esses prazos. A partir do dia 6 de agosto, os estudantes deverão consultar as notas atribuídas pelos tutores e os preceptores e verificar se alcançaram a média mínima para aprovação, né, que é 60, ou seja, a nota 6. Você vai acessar o seu portal AVA, né, e aí, inclusive, todos estão acessando somente como leitura, não há mais aberto campo de alterações, de tarefas, de envio de atividades, né, só em um ou outro momento, que serão reabertos para recuperação de notas. Então, você acessa o AVA, verifica se há alguma disciplina com nota inferior a 6. Se houver nota inferior a 6, você vai aguardar a data da recuperação, com previsão no final do mês. Inclusive, a Universidade Federal, Iconazenes, já comunicou que no final desse mês de agosto, 2023, haverá uma live explicando os próximos passos e a disponibilidade, a disponibilização do seu diploma. Depois, você vai realizar a atividade de recuperação, quem tirou a nota mínima, menor que a mínima, e aguardar o resultado da recuperação, ou seja, uma segunda etapa de notas. A partir do dia 28 de agosto, os estudantes em recuperação, em uma ou mais disciplinas, deverão acessar o portal para verificar as orientações quanto às atividades de recuperação. Cada disciplina terá uma atividade específica de recuperação. E o período para acessar o portal AVA e realizar as atividades de recuperação será do dia 21 de agosto ao dia 31 de agosto, até o final do mês. Então, atentem a esse período se você não conseguiu atingir a média em alguma disciplina. Então, estudantes sem preceptores, a Universidade e Conasemes, do programa de saúde com a gente, já sinalizou, disponibilizou no Brasil um edital convocando preceptores a nível regional. Então, serão convocados, farão parte de um processo, farão um processo, e assim serão selecionados preceptores, professores, que irão acompanhar alunos que não conseguiram preceptor no município, no seu município de origem. Então, você vai ter a oportunidade também de realizar o curso, agora com preceptores a nível regional. Então, aguarde o processo que está em andamento, e logo o Conasemes e a Universidade irão divulgar os resultados com o nome do seu preceptor regional. Então, o prazo para que o preceptor regional pudesse se inscrever nesse novo edital foi até o dia 6 de agosto de 2023. Então, você, agente de saúde e agente de endemias que não realizou o curso, terá a oportunidade de realizar o agora com o preceptor a nível regional. Isso é muito importante, porque o aluno não vai sair prejudicado, e assim ele vai também conseguir concluir o curso, né, nesse período, iniciando agora em 2023, e assim poder realizá-lo até o próximo ano, até o início do próximo ano, 2024. Para você conseguir fazer o seu primeiro acesso e cadastrar o seu CPF na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você acessa o portal, conforme o endereço aqui abaixo, clica no campo aluno, em seguida, o sistema abre essa outra tela, você vai clicar em Portal de Serviços, depois você, em Portal de Serviços, vai digitar o seu CPF e clicar em Primeiro Acesso. Depois disso, o sistema vai abrir a tela de recuperação de senha, né, ou de criar a primeira senha, o primeiro acesso, você vai identificar aqui o número do cartão da UFRGS. Anote esse número de identificação, que ele servirá de orientação para recuperar a senha e para próximos serviços, caso você necessite retornar o portal para alguma situação. Então, anote o seu número do cartão do portal. Depois disso, você vai realizar o cadastramento, utilizando, preenchendo os campos de identificação, a confirmação dos dados, para o recebimento do e-mail na sua caixa de e-mail. Então, preencha os seus dados que irão aparecer no sistema coloque o seu e-mail e, em seguida, abra o seu e-mail e clique no link que você irá receber. Deste link, você será direcionado novamente ao portal para o complemento do seu acesso, onde você vai cadastrar uma nova senha, confirmar essa senha e assim você ter conseguido, né, você realizar corretamente o cadastramento de senha e essa efetuação de senha com sucesso, ok? E para você, agente comunitário de saúde e de endemias que tenham interesse em fazer o curso, o Ministério da Saúde sinalizou que, a partir do segundo semestre do ano 2024, novas turmas serão abertas e você, então, poderá realizá-lo. Então, fique atento às datas, fique atento aos próximos meses que iremos trazer aqui no portal, no nosso canal Descomplicações, as orientações com os prazos das novas turmas que o Ministério da Saúde irá realizar. Então, é uma nova oportunidade para você que não fez o curso nessa primeira turma e tem interesse em realizá-lo no próximo ano. É importante para o seu crescimento profissional. É importante para o fortalecimento do agente comunitário de saúde e de endemias com o nível técnico e o fortalecimento da atenção primária. Novamente, eu quero deixar aqui o meu abraço e meu parabéns a todos vocês conseguirem concluir esse curso. Passaram por todas as etapas, superaram os desafios, desafios de acesso à internet, nas atividades online, depois os desafios nas atividades presenciais. Então, a todos vocês que passaram por isso, parabéns, que consigam continuar crescendo na profissão. Esse programa de saúde com a gente foi muito feliz, trouxe um curso muito bem elaborado para o fortalecimento dos profissionais e da atenção primária à saúde. Isso foi muito positivo. Então, você que ainda tem interesse, faça o próximo ano. Fique ligado no canal com outros vídeos que serão postados e até a próxima.